E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou escolher aqui uma nova moto pro canal. Muita gente já deve tá se perguntando, mas como assim moto nova? Se você tem aqui a XJ6 aqui, né, uma Tuday montadinha e isso aqui, né, a MediMax, isso aqui. Cadê o paralama da MediMax? Sumiu na vida, né? Sumiu. E o que acontece é o seguinte, eu preciso de uma moto nova, tá ligado? Só que eu vou explicar aqui. Pra quem conhece aqui o canal desde o começo, sabe que eu tenho um quadro, que é o principal quadro aqui do canal, que é o quadro em que a gente testa mulheres interesseiras. É um quadro que a gente começou aqui usando essa Tuday aqui, tá ligado? Só que, porém, a Tuday não tinha esse aspecto. Cês tão vendo que a Tuday tá tipo, a Tuday das menininhas, tá a coisa mais linda. A Tuday era desse jeito, era toda vermelha, acabada, cheia de ferrugem, tava caindo nos pedaços. E eu comecei a fazer um projeto nessa Tuday em que ela foi ficando muito bonita, tá ligado? Ela foi se tornando a moto que ela é. E eu pensei, eu preciso de uma moto nova pra eu fazer o teste das interesseiras, né? Porque a intenção é chegar nas meninas com a moto bem acabadinha, bem estragadinha, bem velha. E aí eu fui e comprei essa daqui, né? A Mad Max, tá ligado? A Mad Max. Que é uma moto de altíssima qualidade também, né? Cês vê aqui, ó, pela pintura personalizada. Rodinha vermelha que a gente pintou no spray de resto de tinta que tinha em casa. O painel todo top, tá ligado? Tem buzina até de guardinha, meu amigo. A moto é zica. Só que temos um problema. É uma moto que eu comprei no Ferro Velho. É uma moto que veio de leilão. Ou seja, ela só tem uma nota e ela não pode andar na rua. E aí, pra eu fazer esses testes, eu preciso andar na rua e eu preciso andar, tipo, tranquilo. Eu não posso sair de casa tendo medo que a polícia me pare e tome uma multa porque a moto é errada. Ao contrário, a gente tem que dar um jeito de andar dentro da lei, não é mesmo? Então, por isso, eu já tô até com um projeto aqui, ó, pra dar um fim na Mad Max. Infelizmente, sabe? Infelizmente mesmo, galera. Eu não queria fazer isso. Só que, porém, vocês estão vendo que eu me mudei e o espaço aqui é menor do que da outra casa. Então, tá ocupando muito espaço. Aqui tá a XJ e aqui tá as duas, tá ligado? Aqui já é o fundão. Não dá pra descer por essa escada porque senão vai estragar. Lá no fundo, até caberia. Só que tem o lance aqui das escadas. Se eu descer isso aqui de moto, mano, vai estragar. Vai estragar, tá ligado? Porque tem aqui uns pisos, ó. Esse piso aqui, ó. Já deve tá meio velho. Tem certeza que se passar de moto estraga. Então, não dá pra ter mais moto aqui na garagem. Eu vou precisar de uma que eu possa andar na rua e acho que eu vou dar um jeito na Mad Max. Eu pensei em até sortear ela, tipo, pra vocês, tá ligado? Só que é aquele negócio, né? Vai ter gente que vai reclamar. Vai falar assim, pô, tá sorteando uma moto velha pra gente. Só que eu pensei em sortear sem custo nenhum, tá ligado? Tipo, sem nada. Sortear, quem ganhar, ganhou. A Mad Max e só alegria. Foi o que eu pensei. Deixa nos comentários o que você acha. Vocês acham que eu devo fazer isso? Se vocês falarem em peso que eu devo fazer isso, tô com vocês. Meu medo é só dar esse bafafá aí, né, mano? Porque a moto é só tua mesmo. Não tem o que falar que a moto é velha. A moto é velha, tá caindo uns pedaços. Tá um nojo a moto, tá ligado? Porém, né, mano, pra quem quer treinar um grauzinho e quer dar uma zoada, eu tenho certeza que ela serve sim, tá ligado? Ela serve sim. Geralmente quem reclama isso aí é o pessoal que é ingrato, né? Que não quer ganhar nada na vida e não quer que os outros ganhem. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos começar a ver as motinhas aqui? Mano, separei algumas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem cá. Pega aí, Jack. Vem cá comigo. Vem cá. Vem cá, vem. Vem. Vamos escolher uma moto? Vamos. Escolher uma moto nova pra você mijar? Bora, bora, filho. Aí você veio, né? Vamos, 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 vamos. Vem, mano, tá achando que vai andar de carro. Esca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Jack. Olha ele aí. Olha ele aí. Vem comigo, cachorro. Vem. É, filho. Tá cansando, né? Mano, nessa casa, velho, tem muita escada, tá ligado? E, mano, dá uma cranceira, velho, subir isso aqui. Aí, que você sobe aqui, desce aqui, vai lá. Mano, você é louco. Cansa. Você tem que falar, cansa, mano. Vamos pro que mais interessa pra vocês aqui, que é qual será a moto nova, tá ligado? E eu selecionei alguns modelos aqui de motos usadas que possam andar, tá ligado? Que possam rodar, tem documento. E a primeira opção que eu achei aqui foi essa. Uma mobilete azul. Se liga. Ó, ó, essa, não, isso aqui, mano. Isso aqui não tem raio de mulher que vai querer andar na garupa, mano. Monarque, ó. Tá, pega. Isso aqui as interesseiras vai xingar. Eu tô vendo que tem um 4 caneca ali no fundo. Olha lá, rapaziada. Tem um 4 caneca no fundo. Dá zoom ali. E, rapaz, esse cara que trola as interesseiras também, não é possível. Ele tem uma mobilete e uma 4 cilindros. Parece ser até uma XJ6, mano. Parece ser até uma XJ6. Bom, não sei, tá ligado? Acho que pode ser essa moto. Mas, vamos lá. Deixa nos comentários o que você acha. Mobilete é a opção número 1. Bom, a mobilete é a nossa primeira opção. Então, já vou deixar aqui do lado no vídeo pra vocês verem aí. E me ajudar a decidir. Porque, mano, eu preciso da ajuda de vocês pra decidir isso aí. Vamos pra segunda moto, que é uma RX 125 da Yamaha, ano 82. Mano, a moto tá filé, tá ligado? E com o documento certinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas fotos dela. Pra gente ver. Essa daqui é a moto de opção número 2. E, mano, bem legal. Ó. Mano, isso aqui, os interesseiros, né? Nossa, o painel tá até quebrado ali. É desse jeito que eu gosto, mano. Tá ligado? Top, hein, mano? Turuna. Isso aqui é uma turuna? Não, isso aqui é uma Yamaha RX 125, irmão. Tá ligado? Ó lá, ó. Pancada, né, rapaziada? Vou deixá-la aqui. É a moto de opção número 2, né? E conto com a ajuda de vocês aí nos comentários. Vamos agora pra terceira moto, que é uma Turuna 125. Tá aqui. A bicha, ó, é essa daqui. Bem parecida com a RX, né? Que a gente acabou de olhar. Tanto que eu até meio que confundi aí nas palavras. Parece que tá meio com sono, você achou? Aí, Fê, acorda! Acorda, moleque! Acorda, Jack! Sai daqui! Eu quero dormir! Acorda, cachorro! Acorda! Alalalalalalalalalala! Ih, morreu. Olha lá, vai dormir já. Vai dormir. Isso. Dorme aí. Dorme, 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 dorme. Rapaz, você tá com sono, hein, mano? Hum? Tá com sono, hein? O que que eu faço com você? Se você quiser, eu sorteio o Jack também junto com a Mad Max aí. Vai embora, né? Vou trollar você, cara. Você anda muito engraçadão. Você anda muito zoeiro, sabia? Muito zoeiro! Mano, cachorro, já que cachorro tá só dormindo, vamos escolher a moto quanto isso. A Turuna aqui é a nossa terceira opção. É a moto filé, né? Documento, tudo certinho. E, não sei, mano, não sei. 3 mil reais, o cara tá pedindo, 3 contos. Só que a motinha é filé e tá com o documento em dia. Então, né, mano, não tem muito o que discutir. É o preço que vale mesmo. Vamos aqui agora pra quarta moto, que é uma CG Bolinha. CG Bolinha, mano, é a moto do momento pra quem tá reformando moto antiga, coisa e tal. E uma moto dessa aqui, ó, ano... Que ano que é essa? E essa daqui, ó, ano 82. O cara tá pedindo 4 mil e 500 reais. Dá pra você comprar uma Fã 160 com esse dinheiro. E, mano, a motinha tá zero, hein? Caramba, olha a moto do cara. Não, essa tá valendo, não tem o que falar. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Tá bonita, hein, mano? Tá bonita, tá com o painel da Fã, né? Já logo, logo já dá pra meter até uma frente da 160 ali, desbobear. Topzera, né, mano? Essa é a nossa moto aí de quarta opção, em uma CG Bolinha. Tá pedindo 4 mil e 500, ano 82, né? Vamos aqui agora, então, pra quinta opção. A quinta opção é uma CG96. Essa moto é uma moto que meu sonho era ter ela, sabe? Porque a segunda moto na vida que eu pilotei, que eu dirigi, foi uma dessa, tá ligado? De uma tia minha. Eu já tinha aprendido a andar de moto, né? Eu era novinho, tinha 13 anos, acho, 12, quando eu aprendi a andar de moto. E eu e meu primo, que era mais novo, pegou a moto da minha tia escondida. E eu andei nessa moto aqui. E depois eu queria comprar uma moto dessa pra mim de qualquer jeito, tá ligado? Tanto que eu era tão pequeno na época, mano, que eu subia na moto da minha tia escondida dela e caía parado. Quebrei o retrovisor da moto dela umas três vezes, tá ligado? Ela ficava louca da vida do meu. Pancada essa 96, hein? Quinta opção aqui. Deixa nos comentários o que vocês acham. Agora, vamos pra braba aqui, ó. Essa é braba. ML, mano. ML. CGML. Vocês lembram aí, quem conhece as motos quadradinhas? Então, essa daqui, uma CGML, ó. As fotos não tão muito top, né? Porque, não sei, o cara resolveu tirar umas fotos ruins. Mas, olha lá, a motinha parece que tá filé, mano. Parece que tá da hora, tá ligado? E o valor? 3 mil reais, tá ligado? Documento certinho, coisa de louco. O único problema aqui que tá falando aqui, ó, que é o único dono. Porém, a moto começou a fumaciar. Vai explodir? Isso vai explodir? Alguém chama a NASA, Jack? Tá fumaciando, Fih? Cê é louco? A última opção que a gente tem aqui é uma CG, ano 89, bem parecida com essa que eu acabei de mostrar, tá ligado? É bem parecida com essa que eu acabei de mostrar. E, se liga, mano, a motinha filé, tá ligado? Bonita. Tá aqui por perto, tá em Londrina. Bem da hora. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários. O que vocês acham? A moto aqui já tá com roda, tá com uma pintura legal, né? Tá bem do jeito, sim, que a gente espera, né? Porque, igual eu falei, a moto tem que ser uma moto mais antiga, porém, não pode ser um pedaço de lixo igual a Mad Max. Se virar a esquina vai preso, tá ligado? Porque a moto tá o caco, Fih? Não dá, rapaziada. Depender só de mim, beleza, mano. Já tem moé até que andou na Mad Max. Mas, né? E se a gente para na Blitz com a moto, não dá aí? Eu tenho carteira andando com a moto toda errada, que é de leilão, eu acho que não ia dar certo. Então, por isso, eu tô precisando de uma motinha assim. Quero a ajuda de vocês nos comentários pra gente escolher, tá? Tá aqui as opções. Então, mano, capricha nos comentários que eu vou estar de olho. Vocês acham que deve ser uma CG desse modelo aqui da bolinha, ou então vocês acham que deve ser uma ML, ou então uma RD, tá ligado? Deixa nos comentários que eu vou estar de olho. Bom, gente, também me manda sugestão lá no Instagram, que no meu Instagram eu vou estar acompanhando e eu posso responder diretamente você, se você me mandar uma opinião boa. Então, me segue lá no Instagram, é esse daqui, ó, Mike Moraes, me segue lá e manda sua sugestão também. Mas não esquece de flodar aqui nos comentários, beleza? Bom, por hoje é só lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, deixa o sininho aqui, ó, de notificação ativado e vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima. É nóis, valeu, ui, ui. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON